... ... ... ... Pena que o meu celular deu pau, mas tinha uma questãozinha que eu trouxe pro primeiro B, trouxe pra todas as turmas que eu coloquei no quadro, que é uma questão tão bonitinha, caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática, essa última, e o maluco terceirão veio me perguntar a questão, o senhor como é que faz isso? A questão tem uma matemática quase nula por trás dela, mas o raciocínio lógico é muito legal, e eu queria trazer pra vocês, pra vocês tentarem uma questão bem bonitinha, me cobrem isso, me cobrem isso, ou depois quando vocês forem ver algum vídeo lá, assistam o vídeo de ontem do primeiro B, que eu apresento a questão pra vocês, só não assistam o vídeo até o final, porque uma pessoa revelou o gabarito no final do vídeo, eu fiquei levemente revoltado, o gabarito não vale a pena ver, enfim. Ô galerinha, olha só, o negócio é o seguinte, página 35, sempre que eu te fizer uma pergunta coletiva, tu nunca deve responder em voz alta a tua solução, tu deve primeiro dar um tempinho pra que todos possam raciocinar, e aí sim, se eu perguntar pra alguém, aí galera, alguém sabe? Aí ele te manifesta, porque senão teu amigo tá pensando ainda, ele até conseguiria resolver o que faria bem para o cérebro dele, aí tu vai lá e entrega uns doces no cara antes dele pegar, entendeu? Aí ele fica, acaba o brincadeira. Página 35, exercício 5, uma bela manhã pra predefício. Um bloco de massa emisão, encontra-se em repouso. Tem que ser automático, mas vai dizer, sobre a superfície plana de uma mesa, preso por fios inextensíveis e de massa desprezível, em lados opostos, há dois blocos menores, cujas massas são M1 igual a M2, igual a Mzinho. Veja a figura. Tá vendo ali? Emisão, Mzinho, Mzinho. As voltanas podem girar sem atrito, e sua massa é desprezível. Engraçado, as coisas não pesam nada aqui. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies da mesa e da base do bloco é M e E. Por quê? Ah, estático. E o valor da sensibilidade do local é G. Sobre a força de atrito estático, que atua no bloco, é correto afirmar, ele quer saber que força de atrito, que atua naquele bloco ali. como é que faz a ponta? Como, como? Diagrama de corpo livre. Olha ali o bloco emisão, ele ali virou um ponto. Peso. A tração para onde? Tração para cima? Não, para dois lados. Ah, normal para cima. Tá certo, tá certo. Tração, a cordinha está puxando ele para a direita, a cordinha está puxando ele para a esquerda. Eu vou chamar de corda 1, então, e corda 2, que aí tem a T1 e tem a T2. Já que ele está parado, a força resultante, eu posso olhar para o eixo Y e afirmar que através do eixo Y, N igual a P. Ah, peraí. Já que no eixo X, T1, tem que ser igual a T2, já que não existe força resultante tentando arrastar o bloco nem para a direita, nem para a esquerda, tem o porquê o atrito se manifestar? Não, o atrito não vai se manifestar, não tem ninguém querendo arrastar o bloco nem para um lado nem para o outro. Logo, fat não existe. Fat tem que ser zero. Eu até poderia supor, vamos supor que está puxando para lá, então vai ter que ter uma fat para o lado de cá, né? Concorda comigo? Só que, como T1 é igual a T2, isso não faz o menor sentido. Certo? Então, claro que aquela força de atrito não existe. uma pergunta mais interessante, qual seria o valor da tração 1? Não, tem o... É M, né? Quase. Tração 1. É, quanto vale a tração 1? Mg, parabéns. Como é que chegou a essa conclusão? Tá escrito na conclusão. Bombinha. Faz o diagrama de corpo livre, 1 a 0, 1 a 0. Faz o diagrama de corpo livre, tem o peso, no fiozinho, tá vendo? Tem o peso, e tem a tração. Tá parado? Então, a resultante? Tração igual o peso. Como é que se calcula o peso? A massa vezes a gravidade. Ele falou que a massa era Mzinho e que a gravidade era G, então é Mg. A tração é Mg. Por que a galera geralmente trava nessa pergunta? Nesse tipo de pergunta. Porque não tem número. O aluno vai responder, impossível calcular, porque não tem número. Quando eu te digo, a gravidade é G, tem que fingir que o número da gravidade é G mesmo, e fazer a conta com ele. Então, fazer a conta literal é o que mais perturba os alunos. Então, a questãozinha era bonitinha, mas seria mais legal uma pergunta como essa que nós já calculávamos antes, o valor da tração. Nós usamos nada mais nada menos que a primeira lei de Newton, força resultante zero para um corpo que está em equilíbrio. Letra A, a resposta dessa, nula, não tem força de atrito. E tem aquela história também de dois vetores opostos que ficam nulos daí. quando o ângulo é de 30 graus, algum negócio assim. Tu está dizendo que para resolver isso eu não usei só a primeira lei de Newton. Eu usei, além disso, soma de vetores. É, pode ser também. Concordo com ti. Tu vê que interessante, né? A gente fez isso no começo do ano, né? A gente estudou soma de vetores, inclusive para um ângulo qualquer alfa, lembra? Tinha aquela fórmula bem bonita. Lei dos cossenos, lembra? Eu vou poder deduzir nas próximas aulas de matemática para vocês as leis dos cossenos. Para achar resultante era fazer R ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, menos duas vezes F1, vezes F2. Lembra disso? Se tu for perceber, se tu for colocar ali o ângulo de zero grau ou o ângulo de 180 graus, acaba ficando que é só somar ou só subtrair. Concorda comigo? E é lógico, né? Dois vetores que apontam para o mesmo lado, eu não vou fazer fórmula nenhuma, vou somar, né? Dois vetores que apontam para lados opostos, eu não vou usar fórmula idiota nenhuma, eu vou só subtrair. Concorda comigo? Mas aquela fórmula continua valendo, mesmo quando o ângulo é zero e mesmo quando o ângulo é 130 graus. Só para ver, tinha um amigo cortado ali. E quando o ângulo é 180 graus. Certo? Beleza. Mas faz sentido usar a fórmula nesses casos? Faz sentido? Quando o ângulo é zero ou... Não, não faz sentido porque é melhor usar a intuição e só somar ou subtrair. Tudo bem? Show de bola, garoto. Obrigado pela revisão. Questão 6 e 7. Texto referente às questões 6 e 7. Considere a situação descrita a seguir. Um bloco de massa 3 quilos é pressionado contra uma parede vertical por uma força R. Tipo assim. Beleza? Considere a gravidade como 10 m². O coeficiente de atrito estático é 0,20. O coeficiente de atrito cinético é 0,15. 0,20 e 0,15. Qual é a diferença? Por que o estático é maior? Estático é porque não está se mexendo. Quando não estiver se mexendo nós usaremos o estático para efeito de cálculo. Quando está deslizando... Beleza. Essa é a diferença na hora do cálculo. Por que o estático deu maior que o cinético? Isso. O aluno faz assim e eu já entendo que ele... Talvez até não consiga se expressar. E aí é um problema de falta de leitura e de português. que não é aqui que a gente vai resolver com a Fafá. Certo? Mas se ele faz assim com a mãozinha eu sei que no coração dele a explicação já está respondida. Só que saber e não conseguir falar o que tu sabe é a mesma coisa que não saber. Não se esqueça. Então, show de bola. Está tudo bem ambientado. Tem até o desenhozinho do bloquinho sendo pressionado contra a parede por uma força F. 6. O valor máximo de F para que o bloco desça em equilíbrio dinâmico. Tu vê, ele quer que o bloco desça em equilíbrio dinâmico. Como assim? Não entendi. O que é descer em equilíbrio? O que é equilíbrio na física? Ele mantém a constante. O que mantém constante? Não. Vou perguntar de novo. O que é estar em equilíbrio na física? Força resultante igual a zero. Isto é que é estar em equilíbrio na física. E esse estar em equilíbrio pode se manifestar de duas formas na vida. Quais são as duas situações em que a força resultante é zero? Repouso ou MRU? Tu viu como o não saber absolutamente conscientemente a primeira lei de Newton trava mesmo umas questões mais tranquilinhas? Então, tu vê se tu não tem consciência que estar em equilíbrio é? Ou seja, a força resultante igual a zero ou é? Repouso ou é? Repouso. E aí tu não consegue perceber que ele está te dizendo que o bloco vai descer com velocidade constante. E se a velocidade é constante a força resultante é zero. Diagrama de corpo livre no bloco, vamos ver. Peso. Para onde é normal? Para cima. Para cima. Para a esquerda. A normal é para a esquerda porque é a força que a superfície faz no corpo e ela é normal a superfície. Faz 90 graus. A força que alguém está empurrando o bloco contra a parede. cadê a corda? Para a atitude. Para onde o atrito? Para baixo. É ele que vai evitar que o bloco deslize. Concordam comigo? Qual é a força resultante? Zero. Zero. Já que a força resultante é zero, o que eu posso escrever? N igual a F no eixo X e no eixo Y FAT igual a P. FAT igual a P. Qual era a pergunta que a gente tinha feito na questão 6? Ele quer saber o valor máximo da força F para que o bloco desça em equilíbrio. O equilíbrio eu já representei por essas duas igualdades, né? Parabéns a... Cuidado, cuidado, né? O P é que é igual a M vezes G, certo? O peso é que é M vezes G. E já que o peso é igual a FAT, 3 vezes 10? 30 N. Você descobriu o valor da FAT. E agora? Como, como? N igual a F, é verdade. N igual a F. E aí, o peso é igual a normal? Só uma horizontal. Lembra? Sem ninguém estar espremendo o cara contra o chão, nem querendo ninguém erguer o cara. Só nesse caso. Como é que calcula a FAT, meus queridos? Mi vezes a normal. Tu já descobriu a FAT? Sim, já descobriu a FAT. Tu tem o Mi? Deixa eu ver. Tem, tem até 2. Tem até 2. Acorda! Por que 0,2? Ah, é porque tá parado. Tá parado, né? Tu tá vendo como tem baixa capacidade de concentração? Tudo aquilo que a gente acabou de ambientar, tu esqueceu já. Qual é o Mi? 0,15. Por que que é o 0,15, Cacilda Becker? Porque tá deslizando velocidade constante. E que? Aí tu bota o ESTAT. Pode. É que eu tô sendo muito exigente, talvez, né? Não, não é. Porque tu tá muito relaxadão, tu não bota gás no teu cérebro, tu faz tudo... Aí tu nunca vai ser nada. Tu tem que falar, vou aprender essa porca aí. Vou me concentrar nessa merda dessa aula. Não importa, esse cara é chato. Vou me concentrar. Igual as casas? Elimina a vírgula. Normal, igual. 15, 30 por 15? 2. O cara vai ter que fazer uma força de 200 N. Se ele não fizer 200 N, o bloquinho não desce em equilíbrio, ou seja, com velocidade constante. É isso que acontece na verdade? Olha aqui, ó. Já que a velocidade era constante, diagrama de corpo livre. Eixo X, eixo Y. Lógico ou não é? Se eu sei o peso, eu sei a fat. Mas ele queria saber a força F, que era igual a normal, não é isso? Concorda? Fat igual a Mi vezes a normal, eu sabia a fat, sabia o Mi, calculei a normal. E já que eu sei a normal, eu descobri o F que o cara tem que fazer. 200 N. Essa questão era de nível médio, tá? Então eu não me importo que eu tenha errado ela em casa. Eu fiquei chateado de ver que muitos estavam meio sonolentes enquanto eu resolvi a questão. Como é que é? Ah, legal. Como é que a gente relaciona Newton com 1 quilo mesmo? Vezes 10. É, né? T, peso igual a M vezes G não é o que a gente usa pra passar de quilograma pra Newton? Certo? Seria equivalente a uma força de 20 quilos. Vocês têm essa capacidade de fazer essa força sem problema nenhum. Né? Se tu usa teu peso, né? Tu te inclina bem contra a parede, né? Tu consegue fazer 20 quilograma força. Muito bem. Questão 7. Vamos ver como é que era a questão 7. Se ela era mais dificilzinha. O valor mínimo de F para que o bloco permaneça em equilíbrio estático. Ah, é verdade. Já tá tudo pronto, na verdade. Só que se ele quer que fique parado, o coeficiente atrito é o? Estático, que é um 0,20. 30 é igual a 0,2 vezes M. 30 dividido por 0,2 é igual a M. M é igual? 300 por 2? 150. Então, quais eram as letrinhas? Vamos ver. B e A. D, B e A. E A. Obrigado. Engraçado, eu fiquei confuso. Por que que na questão 6 ele falou qual era o valor máximo? E por que que na outra ele falou qual era o valor mínimo? se passar de 200, ele falou qual era o valor mínimo? É verdade. Não, assim, aí é que tá, se passar disso aqui, ele começa a desacelerar e para uma hora, né? Concorda comigo? E por que que na outra é o valor mínimo? Porque se eu faço menos do que isso, ele começa a deslizar. Concorda comigo? E ele não queria que deslizasse. Certo? Se passar de 200 vai voltar uma hora que o peso se passar de 200 o atrito vai ser maior que o peso. Vai dar uma aceleração negativa. A velocidade irá para baixo vai começar cada vez meia a velocidade e vai parar. e aí vai ficar estático do parar. Com certeza. Vai ficar estático do parar. São dois valores que vão ser estáticos? Então ele tem dois pontos que vão estar com duas forças. Tem infinitas forças que deixam ele estático. Tem infinitas forças que deixam o bloco em equilíbrio estático. Qual é o conjunto que determina as infinitas forças que determinam o equilíbrio estático? Maior que 200 maior ou igual a 200 N. Maior ou igual a 150 N. É. O par do milho? Se eu faço 150 N está parado não fica parado? Certo? Se eu faço 170 está parado não fica parado. Se eu faço um milhão se eu faço um bilhão tu concorda que qualquer valor acima de 150 ou igual ele mantém parado existem infinitos valores que mantêm o bloco em equilíbrio estático. Concorda comigo? Por isso que ele pediu o mínimo. Está quase deslizando. Está quase deslizando nos 150. Quantas forças existem que deixam o bloco em equilíbrio dinâmico? Ou cinético? Menor que 200. Menor que 200 para. Só 200 dessa vez. Não é mais infinito. Só 200 satisfaz a primeira pergunta. Concorda comigo? Não é isso? Só 200 satisfaz a primeira na outra tem infinitas forças possíveis. Eu estou controlando a força F. Vocês concordam comigo? É o que eu posso fazer, não é? Ou eu empurro mais forte ou menos. Eu só controlo a força F. se eu quiser que fique parado a resultante é? Então a força de atrito tem que ser 30. Concorda comigo? Para igualar o peso. Para que isso ocorra eu vou ter que fazer uma força quer dizer que se eu fizer mais que 150 newtons o atrito poderia aumentar. Não vai aumentar que seria equivalente a dizer que eu espremo o bloco contra a parede e o bloco começa a subir. Tu entende o que eu digo? Lembra? Que nem o bloco pular para cima de ti quando tu empurra ele? Quer dizer que se eu faço 150 newtons ele está paradinho. Mas se eu faço mais que 150 newtons ele continua? Então qualquer força acima de 150 newtons existem infinitas possibilidades se eu for comigo deixa o bloco parado. Então quantas forças é possível para gerar equilíbrio estático? Infinitas. Quais? Maior ou igual a 150? Ponto final. Se eu quiser equilíbrio dinâmico o bloco tem que ficar com velocidade portanto a força resultante continua é tudo igual. Só que quando está deslizando o mi muda lembra? Porque as irregularidades não penetram uma na outra o mi passa a ser nesse caso 200 só 200 se eu fizer 201 o atrito fica maior que o peso ele começa a parar e para. Se eu fizer menos que 200 newtons tipo 199 ele acelera e começa a sair cada vez mais rápido beleza? Só existe uma força possível que deixa equilíbrio estático dinâmico 200 newtons tudo bem? Uma resposta nas outras haviam infinitas tranquilo? Certo? E tu vê né só deu esse esse rolinho porque nós matematizamos a discussão começamos a usar as noções da aula de matemática para falar da física por exemplo aqui ó na 7 a alternativa é o maior número 150 e ali você tem 125 90 e 80 se então qualquer questão que dê o mínimo vai ser o se tiver o principal ele vai ser o último maior valor por quê? porque se o tempo não poderia colocar uma alternativa de 2 milhões não ele seria uma maior alternativa porque se o resultado fosse 80 também seria 90 125 150 professor Otávio acrescenta letra E 2 milhões aí a resposta é 2 milhões? também não não terei nada na questão acabei de inventar uma alternativa do além não é maior ou igual a 150 150 até qualquer número por isso que ele fala o mínimo tem que dizer outra olha só que perigo isso vocês jamais devem fazer criar regras para solucionar a questão que vai vir na prova tu não está preocupado em aprender a física por trás da coisa tu quer uma regra se for mínimo eu assinar o maior nada a ver com a vida eu poderia colocar E igual a 2 milhões e a resposta continuaria sendo 150 tá vendo tua regra não existe perigoso isso que bom que aconteceu isso para todo mundo para vocês não cometer o mesmo erro entende o que eu digo questão 7 alternativa E 2 milhões muda o gabarito não muda 2 milhões não tem nada a ver com a vida os 150 vão comer tá então cuidado com isso não existe esse tipo de regra bom questão 8 questão 8 parabéns pela participação não estou bravo contigo eu fico feliz que tu tenha enriquecido a aula com isso isso é importante ficar claro estou orgulhoso da tua participação de tu ter revelado para a gente o raciocínio que tu queria usar claro que existem questões em que a palavra mínimo e máximo poderiam revelar um gabarito sem fazer raciocínios a mais mas não é o caso esse caso não uma pessoa de massa 80 kg encontra-se em repouso em pé sobre o solo pressionando perpendicularmente uma parede com uma força de magnitude igual a 120 N como mostra a figura eu consegui considerando a aceleração da gravidade de 10 m² com eficiente de atrito e extrático de superfície e o solo e a sola do calçado da pessoa é da ordem de ah que interessante olha que legal sujeito sujeito está ali pressionando a parede perpendicularmente como o desenho deixa claro 80 kg o diagramas primeiro né o diagrama de corpo livre não é na criança vamos lá tem peso o atrito atua pra onde? o atrito não se sabe porque não tem que calcular ainda a esquerda porque a função que ele está fazendo pra direita pra direita pra direita pra direita pra direita pra direita tem que ser cara pra direita e tu viu cara tu tenta buscar informação no mundo teórico da física e não na tua vida física fala sobre a realidade das pessoas se tu empurrar alguma coisa na tua vida tu vai ver que o atrito te empurra pra cima da coisa já que se tu vencer o atrito tu te afasta da coisa tudo bem pra vocês? ficou claro? que se eu empurro a parede eu me arrasto pra longe da parede então o atrito quer me manter perto da parede tá me empurrando pra cima da parede tudo bem pra vocês? quando eu empurro a parede pra lá a parede me empurra pra longe dela olha a força que eu faço na parede que a parede faz de mim que é chamada força normal olha onde é que tá a normal essa é a normal da parede né? concorda comigo? essa é a fátia atuando no pezinho do cara concorda comigo? fátia normal vem no braço dele ali o que que tá faltando? outra normal tem outra normal né? tem uma normal da parede e uma normal do solo do chão pode ser legal o difícil parabéns o difícil era o diagrama de corpo livre era tu sacar que tinha duas normais e tinha o atrito também isso é que era o difícil o que que tu falou que tu falou moça por que que tu tá garantindo que NC igual a P porque se tá parado isso o restante é zero logo no eixo Y olhando para o eixo Y eu perceberia que NC igual a P olhando para o eixo X NP igual a FAT que pergunta que ele faz? qual é o coeficiente? de atrito de atrito né? então vamos lá agora com vocês NC igual a M vezes G olha como a moça é rapidinha a massa da criança 80 gravidade 10 a normal fica 800 N claro beleza a FAT é igual a M vezes a normal a FAT é igual a M vezes a normal que normal? por que que tu sabe que é do chão? porque esse atrito é do pé do cara contra o chão então vai depender da força que o pé dele espreme o chão ou que o chão espreme o pé e isso é a força normal do chão olha que perigo isso é a normal do chão com certeza 800 tudo bem entendi que é o que eu quero determinar ele não falou que ele empurra a parede com 120 se ele faz uma força de 120 na parede quanto que a parede empurra ele? terceira lei de Newton então tu vê ele falava a força que ele empurra a parede então a FAT vai ter que responder senão ele sai deslizando longe da parede 120 sobre 800 questãozinha bonita essa vou dividir por 4 em cima e embaixo 3 vigésimos 0,15 concordam? só que ele não respondeu dessa maneira né? ele pediu a ordem de grandeza aí respondeu 0,15 essa questão era de nível médio tá galerinha então quem não conseguiu fazer essas questões não fica chateado ela é de nível médio o cara tem que ter uma boa noção já de estática e atrito pra poder matar essas brincadeirinhas aí muito bem era isso a tarefa? pois então o ideal era a gente também fazer aquelas páginas marronzinhas ali né? eu sempre digo que se o cara quiser ganhar um pouquinho mais de dinheiro né? o ideal é fazer essas questõezinhas e aparecer no apoio pra tirar todas as dúvidas meu Deus olha quantas cara tem 27 questões todas de vestibular pra tu treinar as tuas capacidades quase todas de vestibular maravilhoso seria isso cara o trabalho de físico que eu também fiz ontem à noite tá assim muito fácil tá muito tranquilo muito simples eu diria que tem uma questão que nós não tratamos ainda que eu vou apresentar pra ti a ideia agora que é uma questão bem clássica de vestibular ficou tão famosa a questão de vestibular que hoje tem capítulo de livro que chama elevadores de tanta questão que os caras fazem usando elevador certo? vamos aplicar a segunda lei de Newton nos elevadores pra ver o que acontece